Música Cerca de 4% da população da Baixada Santista, algo em torno de 56 mil a 84 mil moradores, já foram infectados pelo coronavírus. Os números fazem parte da terceira etapa do levantamento do estudo EPICOPES, realizado nas nove cidades da Baixada Santista. Na linha, um dos coordenadores da pesquisa, o médico infectologista Marcos Casello, que explica os resultados desse terceiro levantamento. Uma boa noite, doutor Marcos, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Como vai você? Tudo bem? Você, seus ouvintes, tudo bom? Muito obrigado pela sua participação importante aí, esses esclarecimentos, que é aí o levantamento dessa terceira boletinha aí que vocês concluíram, né? Ainda tem mais o próximo, que vai ser na outra semana. Os números surpreenderam o senhor pela velocidade na comparação com os números anteriores, doutor? Não, eu não diga que surpreenderam não, né? Eu acho que eles aumentaram, eles aumentaram de uma maneira bem mais acentuada do que da primeira etapa em relação à segunda, né? Eles mostram claramente uma tendência de ascensão, que é exatamente o que nós estamos observando, na verdade, com os dados disponibilizados aí de incidência e os dados de pacientes internados, e os dados de pacientes de UTI, né? E chamou a atenção dois municípios, particularmente, né? Que foi o que já vinha anteriormente, que era Guarujá e Cubatão, com um número muito acentuado de casos, que é o que está acontecendo. Na verdade, o hospital de Cubatão aumentou, praticamente os leitos de Carujá estão cheios, tiveram que aumentar o número de leitos. Então, na verdade, ele mostra uma dinâmica de infecção que, na verdade, claramente está acompanhando o que está acontecendo na nossa cidade, que é, estamos num momento de ascensão de casos. E no meio dessa ascensão de casos, depois o Felipe vai colocando alguns quadros aí, para a gente poder colocar, que foram 2.435 testes. No meio dessa situação, a gente tem uma pressão muito grande para a mudança de faixa, faixa vermelha para a faixa laranja. A gente até colocou aqui um áudio, até um vídeo, desculpe, divulgado pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, e há uma expectativa dos prefeitos de abertura aí das atividades. E hoje, estamos na zona vermelha, apesar de alguns disserem que não, mas estamos na zona vermelha, e mudar para essa zona laranja, com a eventual abertura de algumas atividades. É o momento para isso? O senhor acha que é possível isso acontecer? Não, eu acho que isso é totalmente inoportuno, né? Assim, é interessante, porque o Dória, quando estabeleceu esses critérios, uma semana antes ele estava falando de lockdown, né? E uma semana depois ele foi para São Paulo, como uma ilha, e nós estamos só vendo São Paulo. Os hospitais públicos estão transbordando de gente, as UTIs estão completamente cheias. Então, do meu ponto de vista, é um momento totalmente inapropriado. Eu entendo absolutamente os comerciantes, eu acho que é uma situação terrível que nós estamos dizendo, tudo é compreensível, mas eu acho que este é o pior momento para a gente discutir a abertura, né? São Vicente já abriu praticamente o comércio, eu acho que nós vamos ter um reflexo claramente nos próximos dias, nas próximas semanas, e nós temos a quarta fase do levantamento, que vai ser exatamente não nesse momento, no outro, e nós vamos ter claramente uma visão do que está acontecendo, né? Então vai ser interessante, porque nós vamos poder estar observando o que representou essa flexibilização, né? Repito, do meu ponto de vista, inapropriado. Se nós chegamos até aqui, os dados mostram que o pico seria agora, na primeira, segunda semana de junho, eu acho que deveria ter sido feito um esforço. Por um menal, por exemplo, abriu, abriu e fechou de novo, porque os casos explodiram. Então a gente tem que tomar muito cuidado. De qualquer maneira, eu acho que a pressão foi muito grande, e não tinha como segurar por muito mais tempo, não é verdade? Agora esperar para a gente ver o que vai acontecer, né? Tem que rezar, né, doutor? Tem que rezar. Aqui a gente está tendo os quadros que vocês divulgaram. Foram 2.435 testes realizados, 93 testes positivos, e já quase 4% da população, é claro, tem uma margem de erro, né? 3.1 até 4.6, que equivale a um infectado para cada 26 habitantes. No último levantamento, deu um infectado para cada 58, foi isso? Eu não me recordo. É isso aí, é isso aí. Então, pela metade, né? Pela metade. A tendência a doença se expandir, né? Não tem jeito. O que chama a atenção é que muitas pessoas pensam, ah, tá, toda a população já teve contato, e não é assim, né? Se você ver no boletim, tem os dados da Espanha, e se der um levantamento na Espanha inteira, né? Você viu que a média da Espanha é 5%. Nas áreas centrais, onde a epidemia explodiu, esse número pode chegar a 12%, mas é 5%. Quer dizer, você, o que mostra essa informação? Qual que é o valor dessa informação? É, nós temos uma população ainda enormemente vulnerável. Então, você imagina, se nós estamos com as UTIs repletas, hospitais colocando o grama nas figuritas, porque o morgue está cheio de pacientes. Com essa situação de 4%, podemos trabalhar com... Você imagina se a gente flexibiliza total o que pode acontecer, supondo que, como nós sabemos, a população de mais idade é mais vulnerável, nós temos um enorme contingente dessa população na nossa região. Então, eu acho que as autoridades têm que ficar muito atentas a esses próximos passos, né? O senhor teme que, infelizmente, o senhor pode ver que essas cidades que estão abrindo a flexibilização, como o senhor citou, Guarujá, São Vicente, Cubatão agora, que aparece, com mais de 6% da população, já é só positiva com o Covid-19, já tem aí os anticorpos, algo muito próximo de Guarujá. Isso tem uma relação também com as eleições aí, com a hipótese de uma reeleição, e isso pode ser o grande problema, misturar política com, efetivamente, saúde pública. É, eu acho que sim. Eu acho que houve uma... Eu repito, a minha avaliação, houve uma forçação de barra. A verdade é estabelecer os critérios malucos, né? Porque os critérios, na verdade, têm que ser muito objetivos, né? No momento que você estabiliza a curva de casos novos, você diminui as mortes, ou seja, teve uma morte na Espanha hoje. Você estabiliza as mortes. Você passa a ocupar menos as... São coisas muito objetivas, ponto. Então, são coisas que nós não estamos vendo. É essa situação. Nós temos que considerar também que nós temos dois contingentes populacionais. Nós temos pessoas que têm plano de saúde, e, obviamente, dependem do sistema suplementar, especificamente do convênio, e tem uma grande contingente das pessoas que dependem do SUS. Dessas pessoas que dependem do SUS, que é a grande maioria, a gente tem que estar observando essa situação. Então, por exemplo, em São Paulo, você tem hoje as UTIs dos hospitais particulares, que já estão sobrando vaga. Você teve a primeira onda, as classes de poder aquisitivo melhor. Hoje a doença foi para a periferia. Então, os leitos públicos acabaram. Então, me parece que nós estamos nessa situação aqui. A doença chegou nas pessoas de melhor poder aquisitivo, e agora ela está migrando para essa situação das pessoas de uma classe social mais baixa. E aí que a gente tem que ver se nós vamos ter condição de ter um atendimento possível para essas pessoas. Então, e essa questão, e também não adianta a gente falar que temos UTIs. A questão da UTIs são pacientes graves, muitos vão morrer. A gente tem que trabalhar com a possibilidade dessas pessoas não morrerem, não dependerem de UTIs. Essa que é a grande condição. Perfeito. O senhor comentou dos leitos. Aqui em Santos, por exemplo, ontem já bateu nos 91% dos leitos privados, de UTIs privadas, praticamente a quase a totalidade. Deixa eu te falar. Esse dado que tu tem aí, Fernando, esse dado que tu tem, aquele dado que está lá no site da... Da prefeitura, isso. Então, esse é o dado. Eu estava discutindo isso hoje. Quando você vai ver, e aí estamos discutindo muito que há uma demora na passagem desses dados, que alguns hospitais não têm mais leitos. Muitos deles, entendeu? Então, a minha impressão é que esse número não seja maior que esse. Alguns hospitais abriram leitos extras, entendeu? Então, o sistema está saturado. Até, doutor, ontem eu até fiz um comentário, uma observação, que eu não vejo, não vejo, por parte, por exemplo, das operadoras de saúde, do plano de saúde, uma tentativa de apoiar aí, não só os hospitais filantrópicos, mas também a própria rede pública de saúde, de ofertar oportunidades. Eu tenho um plano privado de saúde, mas eu vejo que, desse plano, eu não vejo nenhuma ação, nesse sentido, de garantir aí, efetivamente, uma ampliação da oferta. Isso está sendo um problema? As operadoras estão... Até recentemente, a ANS fez uma divulgação aí com outros, com os planos de saúde em todo o Brasil, e só sete, menos de dez, efetivamente, toparam da não cobrança aí daqueles clientes que estão inadimplentes, por N razões, porque o cidadão está inadimplente, porque ele perdeu o emprego, muitos deles. Isso daí está acontecendo também, muitos planos de saúde estão virando as costas para essa realidade, efetivamente, na prática. Eu acho, assim, eu tenho dado, eu vou mandar para você, eu estou trabalhando com esses dados, porque nessa nossa pesquisa, no EpiCop, nós trabalhamos com essa questão, na pergunta, é um dado interessante, eu estava trabalhando hoje à tarde, eu vou produzir isso, e logo tiver isso, eu levanto, mas é a questão do contingente populacional, que se repete nas três etapas, houve uma queda muito grande das pessoas que dispõem de planos de saúde, em toda a região. A região que as pessoas têm mais acesso à planos de saúde é justamente França. Os outros municípios caem de uma maneira muito aceituada. Quer dizer, você tem municípios que quase 80% você depende exclusivamente do SUS. Eu acho que está mais do que na hora, nesse momento, nessa situação epidêmica que nós temos, existiu um diálogo, justamente, da rede suplementar, que ela é a suplementária, com a rede pública. Eu acho que tem que haver, na verdade, uma questão de priorização de vagas para quem precisa, independente de leito. E depois, isso é repassado, obviamente, da via pública para a particular, mas eu acho que isso tem que acontecer. Um diálogo entre essas duas formas de internação, porque o que a gente vê em São Paulo, quando começa a aumentar numa, diminui outra, e eu acho que eles têm que estar interligados, se conversarem, e, eventualmente, o governo pagar o valor que esses planos pagam para as UTIs particulares que tiveram, e vice-versa. Então, eu acho que isso é fundamental, nesse momento, uma otimização desses leitos disponíveis de UTI para todas as pessoas que precisam. Realmente, é uma preocupação muito grande. E o que o senhor está dizendo, a gente percebe, com o leigo, que isso está acontecendo. Parece que os planos, as operadoras, não tem muito, não tem muito, é muito fácil chegar, fica em casa, mas, efetivamente, o que está sendo feito para garantir mais leitos, mais um apoio mesmo ao poder público? É muito fácil jogar a conta sempre no poder público, e nós todos pagamos essa conta duplamente. E tem outro agravante também, né, doutor? A pandemia só está expondo uma triste realidade. a falta de leitos que a Baixada Santista tem ao longo de décadas, né? O senhor, como médico, há muito tempo trabalhando, a gente só está constatando uma realidade. É, Fernando, ela está expondo muitas outras questões, né? Ela está expondo a questão de leitos, você pode até discutir, mas a questão de você ter um sistema capilarizado com os agentes sanitários e saúde que podiam estar fazendo um monitoramento muito mais forte em todas essas áreas. É uma coisa, a gente não consegue chegar nesse pleno medicina da família, que é uma prioridade. É uma coisa fundamental. Nós já perdemos tempo em ter esse sistema de saúde capilarizado. A medicina do futuro não é a medicina do leite, a medicina da prevenção, né? A medicina da promoção da saúde. O mundo só fala nisso, né? Nós já estamos perdendo, perdemos esse... A outra questão, essa questão desses planos de saúde, eles têm que ser rediscutidos. Por exemplo, você tem plano, vai colher um exame de Covid, qual que é um sorologista? Você tem que pagar. Quer dizer, nessas situações de explosão epidêmica, tudo cai nas costas do poder público, né? Você tem plano, mas o plano não te cobre o PCR, você pesquisar no seu SOAB de olho parede, não cobre sorologia, não cobre teste rápido, você tem que pagar. Então, é uma insanidade isso. Quer dizer, você muitas vezes interna num serviço particular, ele escolhe o exame e manda pro Adolfo Lutz. Quer dizer, ora, você paga uma fortuna esse plano por anos a filo, ele tem que cobrir tudo, em situação epidêmica ou não, em qualquer situação de saúde, tem que haver cobertura do plano. Não pode ter esse tipo de extinção. E tem. A produção de saúde pra isso não cobre. A HIV, colher CD4, o caracadar final não cobre, como não cobre? Se o cara tá pagando, cobre tudo. se o poder público cobre. Então, eu acho que a gente está expondo muitas questões, a questão da desigualdade. O mundo não pode ser mais o mesmo. Nós temos que aprender alguma coisa com essa terrível epidemia que nós estamos passando. Nós temos que sair melhores. E melhores passa por discussões várias, entre elas, as que você tá falando também. Viu, senhor? Perfeito, doutor Marcos Gazeiro. A gente tem os números aqui, mostra, tem um quadro aqui também muito interessante, que a gente tá entrando na 23ª semana. semana epidemiológica, ela é de domingo a sábado, não é isso? que é um... Não, não necessariamente. O Ministério, no começo do ano, ele divide em semanas epidemiológicas. Muitas vezes, privilegia de tentar coincidir com isso, mas às vezes não. Mas geralmente é uma semana que muitas das vezes coincide isso que você tá falando mesmo. Certo. E aí, a gente tá justamente nessa 24ª semana, que a gente vai entrar a partir da semana que vem, 25ª, são os pontos, conforme o gráfico que a gente tá mostrando aqui, que estava no estudo que vocês colocaram, início dessa semana do dia 14 do 6, que já era dia 7 do 6, o pico, mas agora parece que o pico passou um pouco para o dia 14 do 6. que é justamente... Não, não, eu que pus isso aí um pouquinho à frente. Veja, o pico é esse mesmo. Esse é um dado do Ministério, não é dado meu, não. Certo. Esse vai ser o período... E aí a pesquisa, que é a última etapa da pesquisa, vai ser realizada justamente nesse período que vocês vão estar analisando aí. Então, aí a gente já vai ter um cenário já muito claro de, provavelmente, o impacto da abertura de atividades econômicas que a gente tem sentido. Exatamente isso. Exatamente isso. Nós temos dois cenários. Olhar lá na frente está estabilizado. Nós ficarmos em intervalo de confiança. E outros, esses casos explodirem, mostrando que a situação não está confortável. Alguns municípios, Santos já se declarou com a intenção desse estudo seguir. A gente, a cada 15 de dias, ficar monitorando, porque isso é um instrumento, uma ferramenta muito importante para a gente entender. E esse tem que ser um critério, por exemplo. Estabilização da disseminação da doença, é um critério importante para você começar a considerar a flexibilização. Perfeito. Então, são essas várias questões que são importantes para a gente estar trabalhando e monitorando junto para a gente poder ter um dado mais qualificado para fazer isso de uma maneira mais correta, mais adequada. Perfeito, doutor. E aqui as conclusões, esse estudo foi simples no sentido do resumo feito das conclusões, mas objetivo, que são colocadas. A prevalência está em ascensão na Baixada Santista, a porcentagem de positividade foi mais acentuada nesses últimos 15 dias, atenção especial aos municípios de Cubatã e Guarujá, conforme a pesquisa, mais de 6% da população já teve o Covid-19 e os resultados da pesquisa não permitem sustentar tecnicamente medidas e flexibilização do isolamento social neste momento. Aqui, essa última frase aqui é muito clara, porque, como a gente sabe, a pressão é muito grande para a retomada das atividades econômicas e o estudo, e aí quem fala é a ciência e quem defende tanto a ciência, não é de dar boca para fora, mas efetivamente com ações práticas, a gente está vendo a ciência está mostrando o risco é muito grande de a gente ter uma explosão de casos. A gente relatou agora há pouco o Hospital Anacosta confirmando aí que tiveram um contêiner frigorífico ainda não está sendo usado, mas, infelizmente, justamente para a eventual explosão de casos do Covid-19, infelizmente, é uma triste realidade e só quem perde um ente querido sabe as condições, não há velório, não há enterro, efetivamente, a pessoa é como se ela se esvai, vai embora e não existe mais nada que possa ser feito. É muito triste isso daí. Oi, não vai, desculpa, não vai. Oi, pode falar, doutor. Alô? Alô? Desculpa, desculpa, alô ou não? Oi? Não, eu estou ouvindo o senhor, te agradeço a sua... Desculpa, eu estou indo aqui para o meu plantão, rapaz, a gente tem que trabalhar, né? Tá certo. Vou atravessar a catraia aqui, vou lá para o meu Emílio Rivas lá. Emílio Rivas, muito obrigado, doutor, muito obrigado mesmo pela sua... Eu me agradeço a sempre pela sua exposição, parabéns pelo seu jornalista, eu vou lhe mandar um trabalho, eu quero que você leia aqui, a 5 de especificadores de São Paulo sobre essas conclusões, eu vou mandar, dê uma lindinha, cuidado, tá bom? Obrigado, querido, bom trabalho para o senhor também. Bom dia para vocês, bom trabalho, boa tarde para todos. Obrigado, doutor, muito obrigado, 6 horas e 42 minutos, conversamos com o doutor Marcos Caseiro, infectologista, ele está indo lá para o Emílio Rivas, assim como outros profissionais na linha de frente no combate ao Covid-19, profissionais da saúde que tem um trabalho muito sério, muito imbalizado, como cientista, e há uma preocupação muito clara em relação a isso, não é momento da abertura das atividades, econômicas, o cenário é claro, não podemos ter governantes irresponsáveis que simplesmente estão mais de olho nas eleições do final do ano, se é que vão ser em outubro ou talvez mais adiante, do que efetivamente na saúde da população, os números comprovam isso, uma cidade que tem mais de 6% da população, isso fora aquelas pessoas que são totalmente assintomáticas, a gente não tem elementos, não tem dados, só agora a gente começa a fazer mais testes em massa, há uma necessidade premente de testes em massa, é claro, feitos os preceitos corretos, sem qualquer tipo de, infelizmente, atravessadores, infelizmente, isso tem acontecido no Brasil afora, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, então muito cuidado também, que infelizmente, nessa luta, existe muita gente se aproveitando da situação, infelizmente, a população que está pagando o pato, literalmente, e reforço o que eu falei ontem, planos de saúde precisam estar mais próximos da sociedade, não basta só mandar fatura para ser cobrada, os planos de saúde também devem ser cobrados para fazer parcerias com os hospitais e efetivamente, poder oferecer melhores condições de mais atendimento de pessoas, não basta só fazer propaganda, fique em casa, mas sim, agir, tem que agir, isso não está acontecendo, como diria Boris Casoy, isso é uma vergonha.